Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão, o número de moléculas que está contido em um mol de glicose é de quanto? Bom, quando a gente fala em número de mols e quantidade de moléculas, você tem que entender que existe uma relação entre a quantidade de matéria que a gente mede na unidade de mol, e eu vou até colocar aqui, quando a gente falar assim, quantidade de matéria na química, quantidade de matéria, a gente está falando em número de mols. E sempre que eu falar na quantidade de um mol, que é uma quantidade de matéria, você vai relacionar com o número de moléculas igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso daqui é para qualquer substância, tá? Então se eu falo, olha, eu tenho um mol de glicose, um mol de C6H12O6. Com um mol de glicose, o número de moléculas que você vai ter é o número de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa questão é bem simples, porque esse valor aqui você tem que ter ele decorado. No geral, as questões fazem o seguinte, elas não perguntam para um mol, elas perguntam, e para dois mols, né? O dois mols de glicose, C6H12O6, qual vai ser o número de moléculas que você tem? Aí, geralmente, a gente faz uma regra de 3 para descobrir esse valor. Mas é bem simples. Pessoal, se um mol são 6 vezes 10 é 23, dois mols, que é o dobro do número de mols, dariam 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então sempre vai ser assim, tá? E você tem que ter esse valor aqui decorado, de que um mol de qualquer molécula, nesse caso, um mol de glicose, são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Mas um mol de qualquer molécula equivalem a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse número que a gente chama 6 vezes 10 elevado a 23, ele é chamado de constante de Avogadro, ou número de Avogadro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o número de Avogadro, que foi o cientista que descobriu esse valor, tá bom? Então, belezinha. Então é isso, nós terminamos por aqui a resolução dessa questão de química. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula, resolvendo a outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!